Aô, cavaleiro! Opa, não, espera aí. É cavaleiro ou porqueiro? Ah, sei lá. E vamos para mais um peão. Vai que é sua! Ih, não deu. E para contar essa história, a gente veio aqui no residencial Green Park, região noroeste de Goiânia. As margens da GO 070, saída para Inhumas. Aqui é uma casa, mas é como se fosse uma chácara, porque é um terreno bem grande. A família mora aqui há muito tempo. E eu aqui, já vim até com a minha botina aqui, preparado. Aqui tem muito bicho. O pessoal gosta de criar todo tipo de animal. Olha só, tem cachorro, tem gato, tem galinha, tem papagaio, tem passarinho. E tinha também, tem pato, e tinha também uma porquinha. Só que não era uma porquinha qualquer, não. Ela tem nome, inclusive. Se chama Suzy. Era uma porca de estimação. Até que um belo dia, ou não tão belo assim, a porquinha desapareceu. Saiu por aqui, aqui fica sempre aberto. Tem muitas crianças, que são os bisnetos da dona Fatinha e do Carlin Cabeça Branca. Muito conhecidos aqui na região. Dona Fatinha, a Suzy era uma porquinha de estimação? Era. Muito, 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 muito. Ela era muito importante para as crianças. Para mim, que tirava o estresse, brincava com ela, né? Eu tomo muito remédio. Tinha dias que eu nem precisava tomar. E eu peguei ela pequenininha. Nós banhava ela no chuveiro. Há quanto tempo ela estava com a senhora? Ah, tinha uns sete meses. Aí era uma terça-feira, ela estava aqui no quintal. E de repente, quando a dona Fatinha foi fazer um café, a Suzy, ó, sumiu. Voltou, ela já não estava mais por aqui. Ela ficava sempre nessa região aqui do quintal, perto do pé de manga. A gente pode ver, olha, a quantidade de bicho. Tem cachorro, tem papagaio, gato, galinha, pato, passarinho. De tudo. E tinha porquinha também. Como que foi nessa terça-feira, quando ela sumiu, dona Fatinha? Então, ela dorme na coberta. Eu não esqueci de contar que nós põe cobertinha pra ela. Caminha, coberta. E ela assim, igual o menino. Ela dormiu. Aí eu acordei cedo e soltei ela e pus a comida ali, naquele canto. Ela estava comendo. Comeu, ficou por aqui. Ela ficava captando esses milhozinhos da galinha. Eu entrei lá pra dentro, fui fazer café. Os meninos foram brincar pra ali. Então, eu achei que ela estava por perto deles, né? Quando eu fui ver, eu falei, cadê a porca? Não, cadê a porca? Eu vou aí, um caça, outro vai pra ali. Procura, procura, não encontra mais. Foi rápido. A porquinha Suzy era criada igual a um cãozinho. A meninada corria com ela pra todo lado. Inclusive, se chamar, ela vem. Como a família é muito grande, frutificou bastante, aqui tem muitas crianças. Tem menino, menina, de todas as idades, vai até fazer uma escadinha aqui, não tá na ordem. Mas por aqui passam mais de dez meninos aqui, todo dia brincando nesse quintal. Aqui com os bichos, a turma toda. Diego, com a máscara do Batman. Diego, como é que foi quando a porquinha sumiu? Você gostava muito dela? Gostava demais. Todo mundo ficou triste quando ela foi embora. Como é que foi no dia? Ninguém, ninguém, todo mundo. A única coisa que nós brincavamos era com ela. Aí agora que nós não tem mais ela, nós não tem como nós brincar mais com ela. E vocês procuraram bastante? Bastante, nós ficamos o dia inteiro procurando ela. Vou pedir pro Cid Almeida mostrar. Olha aqui, será que gosta de bicho? Olha aqui. Mostra lá, Davidson. Olha lá. Chega e carrega os passarinhos aí no ombro. Como é que é? Tá sentindo falta? Sentindo falta do bichinho, da porquinha? Ela é muito massinha, se chegar alguma pessoa chamar ela, ela vai pra qualquer um. Ela é muito massa. Ela não morde, ela não faz nada. Isabelle, você ajudava a cuidar da Suzy? Como é que era? Pra tratar dela, pra cuidar? O que é que vocês faziam? A gente dava comida pra ela, brincava com ela. Brincava com a porca? Olha ali a lama dela ali, ó. A lama ali? E vocês brincavam com a porca? Brincava. E tá fazendo falta? Tá. Pede pro pessoal trazer a porca de volta ou fala onde ela tá? Pede pro pessoal. Traz minha porca que eu quero montar nela.